Embora de informação é informação ao vivo pra você, deixa eu virar pra cá, prisão em flagrante de três pessoas por tráfico de drogas em José de Freitas, durante uma operação da polícia, numa boca de fumo, o nosso correspondente lá da região, Alexandre Gomes, tem os detalhes pra gente agora, ó, no telão do Balanço Geral Manhã. Vim pra cá, Alexandre, mais uma vez, bom dia pra você, agora vai dar certo. Aparece aqui no nosso telão, pronto, tá? E quais são os detalhes a respeito dessa operação? Sabemos que é uma operação encabeçada pelo delegado André Moreno, não é isso? Os detalhes são seus. Mais uma vez, bom dia, Tracy, bom dia aos amigos que acompanham o BG Manhã. É verdade, Tracy, a polícia civil de José de Freitas, através do delegado André Moreno, como você citou, tirou de circulação três pessoas. Mas, dentre essas pessoas, uma mulher e dois homens, sendo que um desses homens é irmão dessa mulher. Vou passar os nomes deles aqui. É a Francisca Romária Mendes da Conceição, juntamente com dois jovens, Juan da Silva Souza e Francisco Alain Mendes da Conceição, esse irmão da Francisca. A gente ouviu o delegado André Moreno, que vai trazer mais detalhes aqui no BG Manhã. A gente realizou três prisões em flagrante. Foram dois homens e uma mulher, de 27, 26 e 20 anos. E foram encontrados bastante drogas, assim. Foram 15 invólucros de maconha, algumas pedras de crack, uma trouxinha de cocaína, assim como mil reais trocados em espécie, aproximadamente. Uma balança de precisão e diversos invólucros aí que servem para a indolação da droga. Essas três pessoas foram presas na operação que a gente denominou Onze do Beco, num bairro Matadouro, em José de Freitas, onde a gente acredita que funcionava uma das maiores bocas de tráfico de drogas da cidade. Então, nos próximos dias, a gente pretende fechar o procedimento, encerrar as investigações e entregar o caso à justiça. Está aí, portanto, as informações do delegado André Moreno, que tem feito um excelente trabalho aqui no município de José de Freitas. O caso aconteceu entre os bairros Suco de Uva e Matadouro. Segundo informações da própria polícia, o local era bastante movimentado, principalmente ali na parte da noite, Tracy Oliveira. O Alexandre, é o tráfico de drogas latente aí em José de Freitas, não é verdade?